Olá meus amigos Olá pessoal, eu hoje estou aqui na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, Amazônia Brasil E no vídeo de hoje minha gente, eu vou mostrar para vocês um pouco da cidade de Santa Isabel do Rio Negro Vou mostrar para vocês como é que é essa cidade, como é que está a rua, mostrar como é que está os pontos turísticos da cidade Eu amo Santa Isabel, as iniciais de Santa Isabel E aqui está a pracinha, aqui ó, quadra de areia aí na frente E eu vou mostrar para vocês como é que é a cidade de Santa Isabel Aqui eu estou na praça, né, a pracinha de Santa Isabel, onde as criançadas estão brincando Olha o ginásio lá atrás E aqui é a pracinha, ó Aqui é a pracinha de Santa Isabel Só andando na rua Gente, olha aqui A pracinha ainda de Santa Isabel por lá de trás Aqui é as pistas de skates, olha aqui ó Bem organizadazinha essa praçazinha, muito bonitinha, gostei Olha aqui ó E aqui você pode trazer de sua família, para os seus filhos brincar Ali um balanço para o menino brincar, outro balançozinho Olha aqui ó, quadra de vôlei E aqui pista de skate, balanço Tudo nessa pracinha aqui, olha Bem organizada mesmo, bonitinha a praça Aqui ó Santo Isabel do Rio Negro E ali à frente Olha aqui E aqui A universidade A universidade Da Universidade de Santo Isabel E aí meus amigos Estamos na igreja aqui de Santa Isabel Aqui para a parte de baixo Olha aqui como é bonita Essa parte aqui de baixo Essa orla daqui da cidade aqui É muito bonita, acho muito legal Entendeu? Essa frente, essa orla aqui Muito bonita a paisagem, muito legal aqui E aqui é a igreja na parte de cima Bonita essa igreja E aqui Tem um pedral Lá onde está Aquela barraca lá atrás Lá o pedral E tudo é em pedra ali Tudo é pedra Mais aqui na frente Nesse prédio aí É o hospital E aqui é a igreja Igreja E aqui ó A orla Daqui da cidade Olha aqui como é que é a orla aqui As embarcaçãozinha Ficando tudo aqui Ficando tudo aqui Mas sempre a gente vê as pedras Olha aqui ó Os pedral Aqui tem praia Antaria Mas sempre tem os pedral também Que as ilhas se formam Vou botar aqui ó Embarcaçãozinha Olha aqui E aí tá a lojinha do Sombra Pracinha da diretoria E aqui a pracinha E aqui tudo aqui no centro Tudo é pertinho Mercado municipal Bem aqui A gente vê aqui Onde tá os cães Igreja lá atrás E aqui Já estou na parte de cima Mostrando aqui A igreja Que eu tava mostrando De São Isabel Agora estou bem na frente Agora há pouco A gente tava lá embaixo Olha como ela é linda Hoje Tá acontecendo Tá tendo uma missa E aqui as motos Os pessoal que vieram pra missa Motos, carros E tá acontecendo Uma missa lá dentro Tá tendo uma missa E aqui o hospital Alguns tem lá por baixo O hospital aí E aqui é a parte de cima Da orla Daqui de cima De Santo Isabel Ali é O Pedral Pedral E aqui ó O porto Onde encostam as embarcações Lá embaixo Aqui tem um Ó Na orla aqui ó Passou Uma rua E aqui em cima Bem um lado Tem outra A lojinha lá na frente Do Sombra Onde eu tiro Do Do Jaraqui Como dizia o ditado Do Manauá Aqui ó E aqui ó E aqui minha gente Eu tô no No porto Daqui da cidade de Santo Isabel Do Rio Negro Porto aqui Como é que é E aqui tem Outra coisinha do porto Aqui ó Onde a água deu E aqui minha gente Vou mostrar pra vocês Como é que é Aqui ó A cidade aqui Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês Na frente Aqui na frente Da cidade Tem uma praia Olha Uma praia Muita gente Vem tomar banho Aqui As lanchas Fica tudo aqui E aqui gente Olha aqui Se formam Essas ilhas De pedra No meio do rio Muitas essas pedras Tem assim No meio do rio E se formam a ilha Aí Ali tem uma praiazinha O pessoal Tô tomando até banho E aqui é o rio negro Que passa aqui Que vai pra São Gabriel da Cachoeira E o porto aqui Da cidade Aqui tá a loja Olha ali Tem um cliente esperando Querendo comprar na loja E aí minha gente Que eu encontrei Aqui na cidade De Santa Isabel Também Que tem pra cá Olha A uva da Amazônia Que eu tinha mostrado Lá em Atalaia Né Ou em Amaturá Aí olha Uma partida da Amazônia E aqui é a goma Da terra E esse outro aqui É o açaí É o vinho do açaí Olha o açaí O açaí Da Amazônia Aqui Tem muito aqui Pra essa área aqui não Gente Vocês que Ainda não conhecem O mapati Essa aqui É a famosa Uva da Amazônia Olha aqui A uva da Amazônia Encontramos aqui Na cidade de Santo Isabel do Rio Negro Que também Tem essa fruta E aqui Temos o açaí Olha aqui O açaizão Aqui já tá o líquido Ó Açaí Eu quero mostrar um pouco Pra vocês Também do porto Da cidade De Santo Isabel Onde as embarcações Atracam Que traz cargas Passageiros Olha Onde eles atracam lá Que aqui os transportes São assim Essas embarcações E aqui As lanchas As lanchazinhas Do Ribeirinho Ó Ribeirinho As lanchazinhas Esse aqui é o transporte Que leva eles Pra suas Casas Aqui uns moram Na comunidade Outros moram Na ilhazinha Lá do outro lado Como tem a ilhazinha Do outro lado E aqui Santo Isabel Do Rio Negro Olha Esse aqui Bonita Essa embarcação Achei bonito Tinha ela Aqui Já tornava Pra da Amazônia Olha Como é que ele vai Ele vai encostar Lá no Porto do Flutuante Agora vai abastecer Lá O porto Ele vai abastecer Olha Como é que ele faz Pra encostar E nós Lá vem Mais roupa E tudo Mas olha Terminamos Lavar roupa As roupas Estão ali Mas olha Quem vem Sabe Que é chuva 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 De bença É Minha gente Ó Vem uma roupa Agradecer O Vitor Então é bom Mais um De chuva Aqui eles fazem Essas canoazinhas Aí ó Essas Ravetinhas Eles fazem turismo Aí já vai o pacote Completo Você Comprou sua passagem Ou já fez seu pacote Completo Já incluído com a canoa E tudo Pra se fazer sua pescaria Esportiva Que aqui é onde Eles fazem Muitas pescas Expositivas Aqui é onde Eles pegam Um tucunaré Muito grande É muito grande Tem nesse rio negro Que muitos peixes E outros E outros peixes Mas a pesca Mais cobiçada Aqui É o tucunaré E assim minha gente Olha Muito lindo E aqui é o riozão negro E aqui as embarcações Zinha que fica Atracado aqui No porto Da orla Aqui próximo A praça E aí minha gente Olha 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 o tamanho Desse canoão Aqui Eita canoão Era só de uma árvore Só Só de uma árvore Deu esse canoão Desse tamanho Que canoão lindo Mas se eu for a sua Mas se eu for a sua E eu for a sua E eu for a sua Baby, você vai Se eu for a sua E eu for a sua E eu for a sua Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored Of killing me? Silhouettes of you Are like a taunt Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna Set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh Everything is like a test I better not text All Olhando essas pedras aqui Parece que foi feito com cimento Mas não Coisa da natureza mesmo Olha aqui Ela tira a linha certinho E aqui Todas as Aqui Coisa de Deus aqui Eu digo Foi riscado e tudo Mas não É toda assim Da natureza Coisa de Deus mesmo Pra vocês verem aqui Como é coisa de Deus Olha aqui Essa pedra Ó Um pedaço dela aqui Toda Assim E essa aqui Parece uma pedra de mármore Ela vem do rio Tira água E ela dá aqui Pedrão E aqui o parceiro Olhando as pedras Quebrando aqui Achando Querendo achar Ouro dentro das pedras É parceira Parceira Quer achar ouro Isso é minha gente É coisa De Deus mesmo Natureza Coisa de Deus E vem aqui Já emenda com barro Entendeu Olha aqui Olha aqui Coisa de Deus Tinha capelinha Aqui A gru Tinha capelinha Muito linda Olha aqui Como é que ela é Aqui Linda Essa gru Tinha capelinha Onde o pessoal Vem Fazer suas orações Daqui A gru A gru Tinha capelinha Daqui da Cidade de Barcelos Da São José Isabel Olha como é que ela é linda Amém Jesus Olha Olha a gru Que maravilha A gru E isso aí Minha gente Foi o vídeo De hoje Que eu mostrei Da cidade Aqui de Santo Isabel Do Rio Negro Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Se Deus quiser